Duzentos muçulmanos sonham com Jesus Cristo na mesma noite. Essa é uma notícia que está se espalhando no mundo inteiro. Nós vamos ler para vocês. Cristãos em Gaza relatam conversão de muçulmanos após sonharem com Jesus. Essa batalha que está acontecendo ali na região do Oriente Médio tem ocupado um noticiário por causa do acirramento do antissemitismo no mundo, mas algo sobrenatural, fora das manchetes, tem ocorrido com muitos muçulmanos moradores da área onde o conflito está acontecendo, sonhando com Jesus e entregando a vida a ele. Relatórios feitos por cristãos que vivem discretamente na região devido à perseguição indicam que uma grande quantidade de homens muçulmanos em Gaza se entregaram a Jesus Cristo nos últimos dias. O relato aponta algo em comum ocorrido em alguns casos de conversão. Eles viram Jesus em seus sonhos. Não é fantástico? O cenário vem sendo interpretado como um milagre, já que todo o contexto dessa batalha resulta naturalmente em um acirramento de ideias pré-estabelecidas e os muçulmanos vivem com batalhas ali com os infiéis. Mas nada disso está sendo barreira para que as pessoas se acheguem a Deus. Glória a Deus! O apologista cristão Michael Lincoln, escritor e professor do Novo Testamento na Universidade Cristã de Houston, usou as redes sociais para compartilhar esses relatos, essas notícias que tem recebido dos ministérios cristãos clandestinos na Palestina. Nos últimos dias, nós ministramos a centenas de pais que perderam os seus queridos, se não todos os seus filhos nessas batalhas, diz o trecho do relato. Enquanto nós movimos esses homens para um local seguro, nós os alimentamos, que bênção. Lavamos suas roupas, aleluia! Começamos a ler a Bíblia para eles, glória a Deus. Compartilhamos o caminho da paz através de Jesus, acrescentou a mensagem recebida por Licona. Então, um grande milagre aconteceu. Ontem à noite, Jesus apareceu a mais de 200 pessoas, 200 muçulmanos em seus sonhos. Eles voltaram para nós para aprender mais sobre a palavra de Deus e estão perguntando como seguir a Jesus. Jesus, que coisa gloriosa, que coisa fantástica! Aleluia! O Senhor Jesus está voltando enquanto muitos estão dormindo. O Senhor Jesus está voltando. Aqui nos diz em Isaías 65, 1, estamos vendo que essa profecia está se cumprindo. Nos diz assim, Que coisa incrível, não? Há um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui. Como é lindo o amor de Jesus. Como é lindo o amor de Deus. Como é lindo, maravilhoso, porque o Senhor pega essas pessoas no meio do caos que estão vivendo, e em meio a tanta dor, e em meio a tanta aflição, e em meio a tanto caos, Jesus Cristo se revela, ah, meus queridos, quantos aqui entre nós no Brasil vivem com um coração endurecido, vivem com um coração amargurado, vivem um caos. Um caos, quem sabe, financeiro, um caos, quem sabe, religioso, um caos, quem sabe, com relação a relacionamentos. E Jesus, ele ama se revelar. Ele se revela na paz, mas ele se revela também em meio ao caos, em meio a derrota, em meio a tristeza, em meio a falência, em meio ao desânimo, ele se revela. Ele se mostra, e ele chama, e está chamando pelos seus filhos, e aqueles que não o respeitam mais, aqueles que estão esfriando na jornada, aqueles que não buscam mais o fogo, estão mais frios do que o maior iceberg, aqueles que não já sentem, não sentem mais nada com relação a Jesus Cristo, porque se apaixonaram, se envolveram com as coisas loucas, com os prazeres desse mundo. Ele, então, insiste mais uma vez. Jesus Cristo, nesses últimos dias, está se revelando para umbandistas, para espíritas, para ateus, para toda sorte de pessoas que praticam toda sorte de males, toda sorte de abominações. O Senhor está chamando, o Senhor lê os corações, está reunindo o seu grande rebanho. Então, teremos um só pastor, um só atismo, uma só fé, um só rebanho aos pés de Jesus Cristo. Aquele povo resgatado pelo Senhor, que guarda os seus mandamentos e tem a fé de Jesus, a fé em Jesus Cristo. E você, meu amigo, você vai ficar de fora desse grande e último mover do Espírito Santo. Ouça os apelos do Espírito. Seja sensível à voz de Deus, porque ele está chamando os seus últimos para, enfim, retornar a essa terra e vir nos buscar. Que Deus te abençoe muito. Que essa notícia encha o seu coração de esperança de que estamos nos últimos dias, porque são muitos e muitos os relatos que Deus está se revelando, através de sonhos, através de visões, nesse mundo inteiro. E, especialmente, na janela 1040, aonde o Evangelho é proibido. Sabe, amigos, quem sabe seria melhor que houvesse uma grande perseguição no Brasil, para que, então, os corações pudessem ser abertos. Porque é nessas regiões mais sofridas, como África, como Oriente Médio, em que os corações estão sendo abertos quando se encontram com Jesus. E nas regiões mais pacíficas, mais prósperas, como Europa, como América do Norte, como parte da Oceania ali com a Austrália, outros países ricos, a fé cada vez diminui mais. Parece que é preciso um chacoalhar de Deus para que nos acorde, para que nos desperte. Estamos vendo que o Senhor, sendo extremamente apaixonado por cada um de nós, Ele fará de tudo, presta bem atenção, Ele fará de tudo para me salvar e para salvar a você. Para uns, Deus poderá usar a riqueza para salvar, para outros, a miséria. Para uns, Deus poderá trazer paz e para outros, ventos de batalhas para que, enfim, possam ser salvas. No meu caso, eu quero dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, toma-me a mim e usa-me a mim. E você? O que você dirá a Deus, a Jesus Cristo, nesses últimos dias? Escreve aqui abaixo, Senhor, eis-me aqui, misericórdia de mim, Senhor, usa-me a mim, eis-me aqui. Que Deus te abençoe e que todos nós tenhamos os olhos bem abertos, porque o tempo está próximo, Ele vem, Ele vem. Maranata, irmãos, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.